Microfone, microfone, microfone. O Conselho não atribuiu um mandato de captura e de salvamento na Operação de Sofia, que já salvou 30 mil vias graças a obrigações do direito marítimo. Se as nossas ONGs e guarda costeira deixassem as pessoas morrer no Mediterrâneo, será que os líderes europeus podiam olhar-se no espelho, olhar para os seus filhos, olhar para os seus netos? Comissão Europeia, é preciso fazer o seu trabalho, seja guardiã dos tratados. Aprovo estas diretrizes que impedem os Estados-membros de criminalizar aqueles que andam a salvar o que resta da nossa decência e da nossa humanidade. Muito obrigado, colega Gomes. Vamos às intervenções espontâneas. Quero estudiar, colega Polchak. Muito obrigado. Obrigado.